Agora eu vou falar sobre furtos e fios em Ribeirão Preto. Essas coisas não param, né? Mais uma vez a cidade amanheceu com os semáforos desligados. Nós temos mostrado esse caso quase todos os dias. Quem sofre com os furtos são os motoristas, né? O Guilherme Campos já falou aqui, eu estava de férias. Mas isso é um problema muito grave que vem acontecendo repentinamente. Põe a reportagem no ar, vamos lá. Veículos parados e motoristas confusos. Estamos no cruzamento de uma avenida movimentada na zona oeste da cidade. O motivo da confusão no trânsito é o apagão nos semáforos, depois de um furto de fios. Doze horas depois do crime, os semáforos continuavam desligados. Dificuldade para os pedestres. A Sueli teve que ter cuidado para atravessar. É complicado, a gente fica preocupada, porque a serrena é muito movimentada. Eu passo aqui toda. De manhã eu já observei. Falei, gente, o que será que aconteceu? Não tinha nem de um lado, nem do outro. Tem que ter muita atenção. O motorista teve que ter paciência. É bem difícil. Agora para atravessar aqui vai ser um caos. Bem difícil. E está complicado. A Rosione mora quase na esquina e escutou o barulho de madrugada. Barulho de alguém batendo no metal, né? Achei que fosse o cadeado, que a gente tem outra propriedade aqui virando a esquina, né? Aí eu saí para ver, não vi ninguém. Olhei aqui, eu moro aqui, estava na casa do meu sogro, não vi ninguém. Na mesma madrugada, o crime foi registrado em outras regiões da cidade. Na Zona Norte, um comerciante gravou o ladrão pendurado no poste, cortando os cabos. Aí, ó, pouca vergonha. Roubando o fio, ó. Cortou o semáforo, até desligou o semáforo. Safado. O comerciante que flagrou o crime contou que trabalha na região e está indignado com as ações. A noite é muito casqueiro, né? E ontem eu passei que era às 9 horas da noite, o elemento subiu no poste com uma faca. Ele cortou o fio e bem na hora da chuva, cortou o fio, é onde parou o semáforo tudo. E aqui o problema é constante. Roubando o fio, é praticamente todo dia, uma ou outra loja aqui, perde a fiação, tem que gastar com o eletricista. E a fiscalização aqui é muito pouca. Perto dali, outros semáforos ficaram inoperantes após o furto de cabos. Há uma semana, uma câmera gravou quando o homem puxa o fio de energia de uma avenida, também na Zona Norte. A ação é rápida e o ladrão vai embora com os cabos. Por causa do furto, os semáforos ficaram apagados e um acidente foi registrado no cruzamento. Uma câmera de segurança registrou a batida. Uma ambulância está parada no cruzamento. Veja que o motorista avança. É quando acontece a batida. No ano passado, foram furtados mais de 5 quilômetros de fios. Os gastos passaram dos 40 mil reais. A Record TV ouviu esse especialista em segurança. Ele explicou que o aumento no número de ocorrências se deve à procura pela fiação de cobre em alta no mercado. O valor pago para esse material é um valor, todos eles por quilo, mas é um valor se tiver ainda a capa plástica ou a borracha em volta do cabo e outro se for somente o cabo. Para o especialista, a forma de combater o crime é fiscalizar os depósitos clandestinos que trabalham de forma ilícita. O importante é que você tenha uma fiscalização acentuada, porque o mesmo lugar que tem a venda de cabos, muitas vezes pode ter a venda de peças de veículos, quer dizer, outros produtos também oriundos de furto ou de roubo. A Rosione, que escutou o ladrão agindo de madrugada na Zona Oeste, teve a fiação da residência dela furtada, dias atrás. A fiação aqui da minha casa foi roubada inteira. Estou até com o eletricista hoje aqui para refazer tudo de novo, mais gastos, entendeu? A nossa equipe registrou quando o eletricista chegava na casa da Rosione. A gente está refazendo a parte elétrica. Fazer tudo. Fazer tudo. Fazer parte de comando, tudo, alimentação. E não foi só isso. Uma câmera registrou o ladrão furtando fios de uma obra no salão da Rosione. A suspeita é que seja o mesmo homem que furtou a fiação do semáforo e da casa da Rosione. Eu tenho uma outra propriedade ali na Paraná com a Zerener. Sábado, meia da tarde, entraram lá também e roubaram toda a fiação de novo. Bom, gente, é o seguinte. Sobre esse assunto eu vou ao vivo com a nossa repórter Ludmila Osório para falar, inclusive, dar detalhes sobre os transtornos que isso dá. O que a Treserp fala sobre esses furtos? Lud, uma boa noite para você. Oi, Pagliani. Boa noite a você. Boa noite a todos. Olha só, só para a gente relatar de fato, a gente viu aí na reportagem que o especialista em segurança, ele fala de depósitos clandestinos que funcionam em Ribeirão Preto. Então, o que acontece? Todo o material que é furtado, tanto dos semáforos como também da rede elétrica, na cidade toda, esse material é vendido nesses depósitos clandestinos. E muitas vezes são usuários de drogas que cometem esses crimes. Depois disso, eles são vendidos, todos os materiais são vendidos nesses depósitos. São os receptadores. Então, a gente falou com a polícia, hoje à tarde, com o delegado da DEIC, o doutor Kleber, responsável pela investigação na cidade. E o que ele fala? Ele falou que a partir de agora, como tem sido registrada ocorrência desse tipo na cidade, a polícia civil, através da DEIC, vai começar uma investigação, não para chegar nesse homem que está cometendo furto, nesses ladrões que estão cometendo esses furtos, para chegar nos receptadores, nesses depósitos, muitas vezes que funcionam de forma ilegal na cidade. Eles compram e aí não tem nota fiscal, acabam vendendo ali. A gente fez uma reportagem há alguns anos em Ribeirão Preto, mostrando toda essa situação desses depósitos. muitas vezes, os ladrões, eles roubam fios, vendem nesses depósitos e acabam consumindo a droga no próprio depósito, alguns que funcionam até dentro de comunidades aqui na cidade. Então, agora à tarde, a gente conversou com o delegado responsável pela DEIC, doutor Kleber, e ele falou como vai funcionar a investigação desses casos. O trabalho da DEIC, então, a partir da identificação dos pontos nevrálgicos, ou seja, o ponto de calor, onde há uma incidência grande desses crimes aí, é tentar identificar a célula criminosa. Não apenas aquele indivíduo que está praticando o furto. Veja que aí não se fala em roubo, né? É o furto, não há violência e grave ameaça. Eles vão lá, cortam 20, 30 metros de cabo e depois repassam ali para o intermediário. Esse intermediário, em seguida, faz o pagamento para o chamado craqueiro ou casqueiro, né? Termo que vocês usam aqui na região, para fazer o pagamento. Então, paga ou em espécie ou em droga mesmo. Isso é muito comum nessa estrutura criminosa. O intermediário faz o quê, então? Repassa para o receptador final. Normalmente, são grandes estruturas relacionadas aí com desmanche, ferro velho ou receptadores mesmo profissionais. A ideia da Polícia Civil é atacar essa cadeia. Por meio da DEIC, nós vamos fazer investigações para tentar identificar que há, sim, uma estrutura criminosa. Que o cobre que foi encontrado lá, embora não seja passível de identificação, mas já caracteriza o quê? Que o receptador final não tem como provar a origem lícita daquele produto. O que eles vão me mostrar? Uma nota fiscal genérica de 100 quilos de cobre datada de um ano atrás. Isso fica claro que existe uma situação de prejuízo para a forma como eles estão agindo e um avanço para a nossa investigação. É elemento de prova para a investigação de que existe uma estrutura criminosa por trás de um simples furto de fios. E a reprimenda judicial, ou seja, a pena, o flagrante, no caso de um furto, se o indivíduo não tem antecedentes criminais, ele sai na audiência de custódia. Se eu provar que há uma estrutura criminosa, eu consigo, pela reprimenda da lei, mantê-lo preso. E aí, depois de uma investigação, uma identificação, fazer operações, né, doutor? Sem dúvida. O que é essencial é trazer outros partícipes dessa estrutura de investigação, outros agentes colaboradores. É uma ação, é um planejamento operacional que envolve outras agências, seja a prefeitura, por meio de órgãos e técnicos que possam aferir e identificar, primeiro, o mapeamento dos pontos de maior incidência da criminalidade. formas de prevenção, ou seja, alarmar, de repente, a rede e colocar câmeras de monitoração em pontos estratégicos, para a gente conseguir identificar quem são esses indivíduos que estão escalando ali a certa altura e estão cortando esse fio. Depois, a gente avançar por um trabalho básico nos ferros velhos, nos desmanches, de cadastramento de cada um deles e tirar o cadastro quando eles se envolveram com a criminalidade. E, por fim, atacar o receptador final, com ações, inclusive, de lavagem de capitais. Identificar que aquele capital que ele agregou, o patrimônio dele, é parte dele ilícita. Então, a Polícia Civil, então, por meio da DEIC, não vai atuar só em cima do craqueiro, daquele que está fazendo o pequeno furto, mas da estrutura completa. Esse é o doutor Kleber falando com a gente aí, que é o responsável pela DEIC agora. Doutor, a gente espera que dê certo, viu? E, de verdade, porque as pessoas não imaginam, mas um simples furto de fios traz um transtorno para o transeunte, traz um transtorno para nós moradores, alguém tem que pagar essa conta se o sai do nosso imposto. E aí você mobiliza uma polícia que, em vez de estar investigando um crime mais grave, né, gente? Está aí indo atrás de gente que, sabe, faz mal isso. E eu já falei isso diversas vezes. Esses caras tinham que ter uma pena diferente. Fez isso, o cara foi identificado, o cara tem que ser preso. Você tem dinheiro para pagar o município, o prejuízo que você causou? Ah, não tem. Então, você vai para a cadeia, você vai trabalhar, até conseguir o dinheiro para você ressarcir o município. Porque não é justo a gente ficar pagando por isso. Doutor, espero que dê tudo certo por aí. Sucesso aí na frente da DEIC, tá? E eu falei sobre a questão da Transerp. Diz que a Transerp sinalizou, viu os locais com cavaletes, equipes trabalharam aí para restabelecer o funcionamento dos semáforos. Disse ainda que registrou o boletim de ocorrência e que se algum cidadão vê algum tipo de furto para entrar em contato com a polícia, o telefone é 190.